Wara people como é que é que eu estou com vocês? B Dick que falo é Miserdói Com mais um vídeo aqui para o canal Com mais uma série se vocês quiserem The Sims 4 Um jogo que eu gosto de jogar Já dá muito pequeno que eu jogue o jogo E isto para quem é tipo Da Bem, vamos criar aqui uma família Sims 4 aqui no canal É isso que eu só quero dizer Criar uma família nova E vamos criar uma família Onde eu vou viver sozinho Porque não quer mais ninguém Ei, eu não sou assim, atenção Ok Ah... Ok Vamos lá Isto é o que? Não Exato pode ser Nós somos jovem adulto Podemos ser Andar não Andar Não sinta-me não Sinta-me não Demasiado maricas Pode ser Ok Aqui que é que vamos pôr Amor, atletica, comida Conhecimento, criatividade Criatividade pode ser uma delas Criatividade agora temos gente de criatividade Temos gênio musical Pintor e isto é o que Autor de best seller pode ser Pode ser Fortuna óbvio claro A gente quer sempre ser ricos né Varão das mações pode ser Natureza a gente gosta de natureza gostamos pois Gostamos pois Grande não Não Amigo do mundo pode ser Sim para aqui vamos pôr Somos uma pessoa ativa criativa E para a teta Tem tudo a ver comigo amigos Vamos agora ver da roupa deste moçolho E tirar um pouco e dá mais musculo a este gajo Hohoho Me espera meio 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 ok Vamos trocar esta roupa Eu vou já selecionar assim um fato Ok maricas demais Não gosto Esta é fixe Apesar de Essa carinha que não está a dar com nada Vamos tratar dessa cara Vamos tentar criar aqui um boneco Mais ou menos menos mau Eu não quero tipo Ok Vamos tirar essa barba Que a minha barba Que a minha barba não é assim Também não é assim Também não é assim Vamos pôr assim Pintar de preto Tirar Pôr aqui um cabelo mais Tipo parecido comigo Pode ser este E castanho escuro Vamos só ver uma coisa Tirar-me esse chapéu de merda Aqui não tem outro nome Como é que eu tiro este chapéu Alguém pode... Não Ok Conseguimos tirar o chapéu Nada mal Mesmo nada mal Vamos agora para os óculos Eu preciso de uns óculos Excelente Excelente Brincos Já não uso Fios Isto é maricas demais Apesar de eu ter que costumo usar E que isto é o que? Sobrancelhas Também não vou mexer Ok Está nada igual mas pode ser Calças Calças Mas pronto Calças Vamos tipo por uma cena assim Não Um shortzinho não? Que tal? Aham Vem lá Songa monga Pessoal eu não sou muito coisa de roupas Eu vou escolher uma coisa qualquer Mesmo para começar já isto Ah grande Estás a ver Não Ok Ok Pessoal se tiver música Eu peço desculpas É um maricas qualquer que está lá em baixo Com carros altos berros Que ele não é egoísta Ele gosta de dar música para todos Ok vamos por uns tenizinhos Pessoal Está simples e eficaz Vou só trocar esta camisola Que eu não estou a gostar muito da camisola Vamos pôr acima a camisola WTF Eu não precisava que eu tinha posto Ok Espera aí Espera aí Espera aí Tirar este fiozinho de treta Vamos agora outra vez aqui a roupa Tudo muito bem Vamos agora a camisola Porque eu não estou a gostar muito da camisola Mais desportiva Ok E a calça Porque é que trocaste a calça Se eu não te mandei trocar o raio da calça Pode ser assim Olha Mesmo a safoda Vai mesmo assim Putz Tira-me só este chapéu Que eu não gosto deste chapéu Mas isto está bocado Ainda aqui Atlético Não Não quero nada deste Vamos escolher aqui este Ok Vem mais a bimba Vem mais a bimbo Vamos seguir Está feito Feito Nome Nome Dog Não pode ser Vamos dar-lhe o... Pode ser este João mesmo Sobrenome Style Não há nada Vamos embora João Style Tirar uma fotografia Outra Já chega É para o nosso álbum de família Para o nosso álbum de família Ok Vamos querer morar onde? Aqui? Aqui no Osais? Aqui na Mongolia? Ou aqui? Se calhar vamos aqui para este Ou aqui para este Vamos aqui para a cidade Que eu gosto é de prédios Ok Mundo Mundo Eu lembrei-me da cena Mundo Vamos para este lado Ai A gente tem que selecionar o mundo Não, vamos sair daqui Vamos voltar atrás Não dá para voltar atrás? Vamos tipo para aqui Não? Vamos ver Como é que isto está? Ok Vamos para aqui mesmo Para o deserto Vamos ver de uma casa Vamos ver de uma casa Isto aqui já mora gente Aqui mora alguém? Moram o Zé das Tostas Mas Não, eu quero ver a casa Se faz favor O que é que isto me custa? Mas isto agora não consigo ver preços Não, eu quero tipo ver uma casa para mim Se faz favor Aqui, eu posso ir morar para aqui Posso ir morar para aqui Ok Eu criei um boneco O que é que eu estou a fazer Não sei o que é que este pessoal Tive que criar outra personagem Pessoal Ok, voltamos Não sei Eu selecionei o mundo Whatever Está aqui outra personagem Aqui em baixo do lado esquerdo Tem o Mu Mudando o style Dinheiro Vamos para onde? Vamos para os ais Para onde eu queria ir Com o meu style Não é? E agora selecionamos uma casa Para a gente viver Se calhar vamos comprar uma casa já feita Ok Imobilidade ou sem mobilia? Esta é pequena demais Não? Ali mora alguém? Mora Aqui Quanto é que isto custa? Dinheiro restante? Fico com 1.000? Nem penso Você está louco da cabeça Fico com 6.000 Quanto é que me custa comprar um lote? Vamos comprar um lote então Se calhar é mais barato Ficamos com 16.000 se a gente comprar o lote Não é? Mas se calhar iremos para uma casa já tipo Não sei Já coisa Não é? Já feita Mudar para cá Não não quer mudar para família nenhuma Está tudo louco da... Pois esta casa É o nosso objectivo é comprar esta casa Ok mas vamos para aqui Para esta ou assim Ficamos com o 2.000 e esta ficamos com quanto? Com 6.000 Vamos Sem mobilia ficamos com 12.000 Se calhar compramos sem mobilia Não vamos com mobilia Vamos com mobilia Vamos com mobilia que aqui É mesmo assim uma espécie de casa Peste 1.000 de casa Vamos a isso Mas é Ok chegamos à nossa humilde nova casa Quer ver como é que isto é? Ok É humilde Chega por agora Nosso objectivo é crescer Já estamos a gastar menos 4 no que? Tu já vais cozinhar e agora chegaste a casa? A que horas são? A que horas são? 4 da manhã tu vais a procurar trabalho Como lá? Como lá? Isto é um telefone Ok vamos aqui ao telefone Criar família não Viajar também não Como é que se procura trabalho? Ok aqui não se procura trabalho Estou a ver A televisão também não se vai procurar trabalho Ah! Antes de mais 6.000 6.000 Você precisa de um computador What the fuck? Você precisa de um computador Oh! Espera aí Vamos pôr aqui já uma pausa Vamos organizar esta sala Porque esta sala eu não gosto desta sala Vamos aqui à construção Eu não gosto desta sala Desta sala Vamos criar aqui Sei lá Tipo Assim Virar assim Por agora Não quero fazer isso Ok Não quero Continuo não querer Ok Vamos pôr aqui o candeeiro a um canto Roda candeeiro Vamos pôr Num cabo Ok Vamos pôr no salão de ele tá Vamos pôr a sala onde ele tá Vamos pôr agora uma secretaria Porque a gente precisa de uma secretaria Quem é que viva sem computador Hoje em dia? Ninguém Ok Vamos aqui Vamos pôr a mais baratucha Assim mais Pode ser esta Vamos pôr Rodar a secretária assim Pôr lá aqui Não podemos gastar muito Nem muito no computador Porque a gente tem um objetivo É subir Tem que estar bem sentados né? Pronto Pronto Por enquanto chega Vamos pôr só o computador agora O computador vamos ser que investir vou investir um pouco mais um pouco mais se calhar vamos aqui para um está um tablet se calhar vamos agora para este e deixamos nos estar quietinhos por agora vamos ficar assim e não vamos abusar mais tá bom vamos passar aqui para a família e por play ok tu maluco estás a fazer o que como como que vai não comas nada como vamos fazer o que vamos fazer praticar programação não procurar emprego sócio deixei de comer ou que eu venho a limpar isso ok bora lá com como não procura trabalho peraí ok temos aqui escolha uma carreira para joão cientista quanto é que a gente ganha 24 a hora que diz é que trabalhamos segunda a sexta ok das 10 às 19 mas não é má 24 horas não é mau detetive ok das 8 às 5 trabalhamos da segunda a sexta o mesmo horário ganhamos 20 ele era 24 ok médico ganhamos 18 à hora das 7 às 15 e temos de folga quartas e quintas também não é mal também não é mal e é uma carreira até agente secreto vamos ser agente secreto pessoal 17 à hora das 17 às 15 ok astronauta 26 à hora atleta criminoso vamos ser criminosos pessoal não por agora não vamos começar devagar entretenimento ok acho que 31 à hora guru da tecnologia vamos ser gurus da tecnologia estamos é isso está feito está feito está feito dê-me só um segundo estás a comer o que joão ou style estás a comer o computador meu meu o prato está ali mano o prato está ali mano o ato você é burro mano ok que horas é que entramos vamos trabalhar já hoje às 10 da manhã precisamos tomar um banhinho e quero chão vais cochilar sócio vais vais dar aí um check no lareque na cama vai dormir sentar tirar o cochilo let's go tirar um cochilo vai 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 olha o cochilo oh maluco estás a comer o que eu como está a dormir deixa eu comer meu ai dá um cochilo dá um cochilo dá um cochilo e até às querechão seis sete vamos tomar um banhinho tomar uma duchazinha né que vais acabar de comer aquele prato que está ali porque senão vai 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 se não se estraga a comida vamos comer comer macarrão com queijo e tens de despachar são sete e meia e tu entras às dez vai anda lá nisso esta casa não temos espaço para nada o nosso objetivo será fazer algum dinheiro e mudar daqui tentar aumentar a casa nem que seja para cima nem para baixo para baixo acho que não dá por acaso não sei 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 que dá para baixo não sei mas pronto vamos agora aqui já tomaste ducha ou não que horas são que horas são sete e quarenta e quatro deixe despachar o amigo mas porquê é que a porta daquele lado porquê é que a televisão está nisso porquê é que a gente não pode fazer assim e ok a gente já faz isso quando for trabalhar a gente muda a casa um bocadinho let's go vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar ok oito vais trabalhar às vezes dá tempo para coisa e dá tempo para tu programares um bocado praticar programação let's go programação vai até às dez dez te diz uma horita para programar vai 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 exatamente exatamente são oito e vinte e nove temos tempo para praticar programação e temos começar a começar a conhecer ladies não deixa ver quem está por aqui não tu não tu és uma zeta ok que horas são oito e cinco e cinco faltou uma horita faltou uma horita para tu exderar o bolide para exderar os bolide a gente se calhar depois vai ter que dar aqui não sei se dá para me tirar estas pedras mas eu penso que que não, portanto, ok que horas são? que horas são? 50 já chega de programação, sai daí vai trabalhar, são 10 horas, vai trabalhar tens que ir trabalhar vai trabalhar sócio vai trabalhar mano tu não vais trabalhar já tinha que trabalhar, entre as agens o que é que se quer a esta hora do dia bem vindo a vizinhança mas se ele não vai trabalhar tipo não vou dar-te conversa mesmo não, não, tu quer saber porque tu não vais trabalhar mas hoje é terça, tu vais trabalhar hoje trabalho em 24 horas ah não, só vou trabalhar terça amanhã, ok, então vamos dar aqui não vamos dar nada a conversa vamos fazer o que? vamos conhecer o vizinho vamos aqui falar com o vizinho não, fazer uma apresentação engraçada vamos dar aqui, não vamos fazer uma apresentação engraçada não vamos fazer nada a fazer uma apresentação engraçada o que é que ele precisa? o que é que ele precisa? ele precisa de diversão tu precisas de diversão vamos divertir então vamos aqui jogar, jogar de sims para sempre vai jogar sims, vai jogar sims cai aqui no gajo vai jogar, tu tens muito tempo para jogar agora oh, sai da minha casa o que é que tem este gajo oh, pedi para sair já no horno daqui para fora então, vai mandar esse moço sair daí para fora para de jogar, show daqui para fora vai sai da minha casa tudo o que? vai embora vai jogar, jogar, jogar vamos já jogar, o que é que tu queres? energia, bexiga, bexiga então tu vais jogar e depois vais à casa de banho é isso, é isso que a gente quer usar vai, vamos aqui dar o fast forward para a frente vai, casa de banho, casa de banho, casa de banho aqui, 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 aqui ok, ok, energia energia vai dormir quem te mandou dormir, maluco tu precisas de energia ah, ok, energia ganha-se a dormir ok ok, vamos comer então estás a ficar com fome aquele maluco veio para a minha casa ok, vamos comer aqui uma proporção de queijo grelhado pode ser proporção única, ok, vai comer então, mal é fome ok, mas eu acho que vou chegar por aqui, pessoal eu espero que tenham gostado eu estava a querer que ele fosse trabalhar mas ainda falta muito tempo e o vídeo já vai com 20 minutos, praticamente ainda vou ter coisa aquela com os cortes aquela parte veio a criar, mas pronto espero que tenham gostado, se quiseres a continuação desta série deixa o teu like e o teu comentário já sabes, subscreve o teu canal caso não seja subscritor e fui!